Bola na área, subiu, gol, Dunião 10, Jorge subiu ali, Ronaldo no segundo andar e abriu o placar Novamente Guilherme, vai trabalhando e vai avançando Bateu, gol, contra Ronaldo Martins, jogou de bandido ali o jogador no 3, o Kaique, tentou tirar E a bola acabou entrando lá na casinha e a equipe do Dunião 10 faz 2, GCDE 0, Ronaldo Martins Olha o gol, gol, do Dunião 10, Jorge mais uma vez Tchau 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 Tchau